A abertura da mostra Traços de Gente do artista plástico Gitesch, dono de uma técnica madura, onde as tintas e suportes conseguem, com sucesso, reabilitar para novas funções os refugios materiais. A exposição Traços de Gente acontece na Galeria Trapiche e conta com 50 peças, dentre telas e peças recicladas. Compensados, placas acrílicas, papelão e tecidos tornam-se parte da ideia geral da exposição, que é marcada tanto pela fragmentaridade quanto pela unidade dos elementos que compõem a paisagem cultural de São Luís. A cultura do Maranhão expressa uma vitalidade, para mim, fantástica. Quando vejo o movimento do boi, das penas, das fitas, o colorido, que se refere toda essa dinâmica da nossa região que a gente vive, calor, sol, sol escaldante, suor, quer dizer, paixão, é aguardente, é encantos, é magias, né? Quer dizer, o mundo de variedade rica de informações que são formas de expressar a nossa raiz cultural, a nossa identidade como povo brasileiro. Então, são coisas que se perdem se não forem trazidas para uma nova consciência de se relacionar com símbolos que têm sentido com nossas raízes culturais. Agora, Guiteste, me diga uma coisa. As suas peças, elas utilizam um colorido, um jogo de coloridos. Como que isso poderia mexer com a imaginação do espectador de cada peça dessa? Olha, como eu não sei, mas que a minha visão é, esse colorido, ele é um campo magnético. A cor, ela vibra, né? E cada um de nós somos envolvidos por aquilo que nos toca, né? E da maneira como nos toca, é como cada um vai sentir a obra. Na minha leitura, aqui tem um universo que se inspirou nesse imaginário maranhense. Como eu digo, essa beleza de cores quentes, cores fortes, que vibram alegria, que vibram dança, que vibram memória cultural, traços indígenas, uma variedade de informações. Então, você pode ter muitas leituras devido à maneira lúdica com que eu tratei com cada obra dessa, né? E dentro dessa diversidade de material, como ela vai em peças chamadas de instalações tridimensionais, que são feitas com tubos que iam ser jogadas no lixo e que houve uma mudança no destino deles, adquirir um novo sentido, um novo valor, né? E isso ganha, para mim, outros sentidos também, que é em termos da gente repensar a nossa relação com o planeta, repensar da maneira como nós utilizamos objetos e cada um ter a sua responsabilidade por aquilo que está fazendo, né? Como pedaços de madeira jogadas no lixo, madeiras de mogno, madeiras de lei, que as pessoas não sabem o que fazer, né? Então, quer dizer, resgatar essas coisas e dar um novo sentido para elas. E eu acredito que nós precisamos acreditar mais no ser humano para poder criar sociedades mais sustentáveis, mais saudáveis para todos nós. Então, ficam várias mensagens, fica um universo de possibilidades. E o gostoso é vir aqui conferir, ver, a exposição está muito bonita, muito gostosa, tem tido muito sucesso, né? Das pessoas que têm acompanhado, têm dado seus depoimentos. E eu me sinto muito feliz como artista por toda essa realização. Até mesmo, como dizia assim, uma gratidão até ao Maranhão, a São Luís, pelo tempo que vivo aqui, que me acolheu, aqui tenho filhos e, como eu digo, já me tornei um pedaço do Maranhão também. O jogo das tintas, em diversos momentos, parecem querer esconder, por baixo da camada de ordem, toda a vibração, desordem e prazer que emana das brincadeiras populares. Na sua exploração de São Luís, diversa e colorida, das danças e expressões culturais, Guiteste sublima a multiplicidade para compor e retratar a unidade cultural. Legenda por Sônia Ruberti